O Grupo Mirabô está na América Latina desde 2019. Temos escritórios no Uruguai e agora em 2020 aqui no Brasil. Trabalho na sede em Genebra. Eu sou um dos sete membros do Comitê de Investimento responsável por definir a melhor maneira de investir o dinheiro dos nossos clientes espalhados pelo mundo. Vamos falar de 2020. Guerra comercial entre Estados Unidos e China. O coronavírus, incerteza política nos Estados Unidos e os últimos capítulos da novela Brexit foram os principais pontos negativos de 2020. A rainha da Inglaterra provavelmente repetirá a famosa frase de anos horribles. E para 2021? Para 2021, a nossa expectativa é que a China continue expandindo a sua influência global para retomar a posição de maior economia do mundo. O declínio econômico chinês começou na Revolução Industrial, no início do século XIX, e só voltou a ter uma importância global a partir deste século. Os Estados Unidos querem manter a sua posição como principal economia do mundo e querem frear a influência chinesa. Estamos confiantes em 2021 por três razões. Aumento dos gastos fiscais, juros baixos e a vacinação de bilhões de pessoas. O novo governo americano deve ser mais previsível e deve aumentar os gastos para ajudar a retomada da economia. A Europa também tem espaço para aumentar os gastos dos governos. E no lado monetário, os bancos centrais continuarão com juros nas mínimas históricas. E as vacinas permitirão uma reabertura das economias. O Brasil deve se beneficiar da retomada do crescimento global e o aumento dos preços das nossas commodities. Muitos investidores buscam oportunidades em ativos que caíram muito em 2020 e que agora mostram potencial para ganhos expressivos. Infelizmente, o Brasil esteve entre os piores mercados em 2020, mas talvez possa ter um ótimo 2021. Os problemas fiscais, políticos e de saúde no Brasil já são mais do que conhecidos, mas não tem soluções simples. E não espere por isso. O governo quer manter os gastos altos, já pensando em uma possível reeleição. Mas estourar o teto dos gastos trará consequências negativas e afastará investimentos necessários para a retomada forte da economia. Acredito que vamos chegar no final de 2021 e proclamar um ano de retomada econômica forte no Brasil e no mundo.